Uma possível greve dos ônibus amanhã foi anunciada por meio de panfletos. Eles foram distribuídos nos terminais, coletivos e também houve divulgação pela internet. A notícia, lógico, preocupa o usuário do serviço de transporte público. Desde o início da semana, um comunicado como este é distribuído pela cidade e também divulgado pela internet. Isso deixou a população preocupada em relação a uma nova greve dos rodoviários, prevista para amanhã, 2 de maio. Eu li na internet que eles iam parar 100% amanhã, só que não deram certeza. Um dos motivos informados no aviso é a reivindicação de 20% de aumento no salário e melhores condições de trabalho. Eu acho que seja uma coisa muito errada. Eles podiam, antes disso, entrar de acordo com o sindicato para poder depois anunciar também, anunciar que havia alguma paralisação. Outra hipótese seria a insatisfação dos rodoviários com a direção do sindicato, que foi o motivo da greve realizada no último dia 10 de abril. Deveria ser só entre eles, não ter nada que meter a população no meio, porque a população não merece isso que eles fazem, né? Parar os ônibus e deixar as pessoas andando a pé, porque não tem dinheiro para pagar um táxi para ir se locomover para o seu trabalho. Até agora, nem o sindicato e nem os rodoviários assumem a possível paralisação prevista para esta quarta-feira. Mas o ideal é, antes de sair de casa, se informar se os ônibus estarão ou não em circulação e evitar maiores surpresas. Isso aí vem pelo sindicato, né? Eu não estou informado disso. Isso aí, talvez, um dia mesmo, eles podem avisar a gente. Eu não estou sabendo dessa paralisação, não, né? Por enquanto, ninguém informa nada. Não, por enquanto, ninguém informou nada. Estamos em ano eleitoral e tem políticos que aproveitam as facilidades das redes sociais e da internet para fazer suas promoções. Saiba agora o que é ou não permitido quando se trata de propaganda eleitoral na web. Rosângela não se surpreende mais com tantas mensagens de políticos enviadas diariamente para o e-mail dela. Não, não pedi, de forma alguma. Solicitou nada? Nada, nada solicitado. Mas mesmo assim? Mesmo assim, continuo os e-mails chegando, todos os dias. Praticamente todos os dias. Chego de vários políticos. Eu deleto, né? Porque, na verdade, não me interessa nem um pouco. Com a facilidade de acesso à internet, é cada vez maior o número de políticos com perfis nas redes sociais. Desde 2005, esta variadora tem contas no Orkut, Facebook e em um site particular. Para parlamentar o acesso à web é a principal ferramenta de comunicação com o eleitor e o público. O político não tem que trabalhar de quatro em quatro anos, ele tem que trabalhar durante os quatro anos, né? Porque trabalhar de quatro em quatro anos é um pouco complicado. Eu acho que a pessoa que trabalha só de quatro em quatro anos, só em período eleitoral, ela tem que ser muito bem vigiada e muito bem avaliada. Há sete anos, Anderson desenvolve e gerencia sites. E garante, os políticos passaram a procurar mais por esse tipo de serviço. O alvo de um político é um site cheio de ferramentas e recursos. No entanto, geralmente o que dá mais certo para um político é simplesmente um blog que resuma o seu mandato, a sua postura, o seu dia a dia e até mesmo a sua rotina de vida. Para quem pretende se candidatar, precisa ficar atento. A Comissão de Propaganda Eleitoral do TRE do Amazonas vai fiscalizar esses parlamentares e algumas regras devem ser seguidas. A propaganda é autorizada somente para sites particulares como blogs, página do partido, de uma coligação ou do próprio candidato. Páginas de empresas não podem fazer divulgação. Os provedores precisam ser hospedados no Brasil e quem descumprir essa regra pode pagar multa de até 30 mil reais. Aquilo que poderá ser considerado propaganda eleitoral veiculada antecipadamente, poderá sofrer uma fiscalização e punição que consiste em multa que varia de 5 mil a 30 mil reais. Na internet, a propaganda vai ser liberada no dia 6 de julho. O Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. A gente deixa você com imagens de um flagrante feito pela nossa equipe. Um cachorrinho sendo transportado aí junto com a mudança da família. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. Jornalismo é aqui na TV em Tempo. Tchau. 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 Tchau.